Fala pessoal, eu sou o Wilson Teixeira e esse é mais um vídeo meu aqui na internet. Antes de mais nada, compartilhe, marque seu amigo, aquele negócio todo. E nesse vídeo eu vou cantar Canção de Estrada. É uma música minha, espero que vocês gostem. Um coração que é da terra, olhos de chabuticaba, pele de fruta madura colhida no pé. Mas não arreparem se vivo na estrada, procurando razão pra viver. A poeira que arde nos olhos, é poesia que a gente não vê. Nos arames da minha viola, vou lavando em palavras a dor. Ventania é Deus em segredo, é canção de estrada. Pra poder cantar, não precisa de dinheiro, não. Em qualquer lugar, em qualquer cidade ou estação. Diz o que fazer, pra espantar o brilho da solidão. Vida é caminhar, as pegadas que já estão no chão. Pra poder cantar, não precisa de dinheiro, não. Em qualquer lugar, em qualquer cidade ou estação. Diz o que fazer, pra espantar o brilho da solidão. Vida é caminhar, as pegadas que já estão no chão. A tua beleza é roubada, não se parece com nada. Efeito faísca e racilio pra me incendiar. Quero te dar o meu nome, quero te dar uma estrela. Quero te dar tudo aquilo que a gente sonhar. Mas não arrepare se vivo na estrada, procurando razão pra viver. A poeira que arde nos olhos, é poesia que a gente não vê. Nos arames da minha viola, vou lavando em palavras a dor. Ventania é Deus em segredo, é canção de estrada. Pra poder cantar, não precisa de dinheiro, não. Em qualquer lugar, em qualquer cidade ou estação. Diz o que fazer, pra espantar o brilho da solidão. Vida é caminhar, as pegadas que já estão no chão. Ei! Vida é caminhar, as pegadas que já estão no chão. Vida é caminhar, as pegadas que já estão no chão. Mpa! Vida é caminhar, as pegadas que já estão no chão. Vida é caminhar, as pegadas que já estão no chão. Obrigado.